Olá pessoal, e aí tropa, beleza? Então, objetivo dessa nossa instrução aqui, dentro do nosso módulo de instruções, onde a gente traz diversas informações que são importantíssimas, relevantes para a sua carreira como militar. Então a gente já falou sobre diversas técnicas de estudo, a gente já veio abordando aí resumos, então vem um módulo inteiro aí falando sobre nutrição para vocês, que foi uma coisa que vocês pediram para a gente. E nessa instrução aqui, eu quero falar especificamente sobre pé plano, pé plano que é uma condição que alguns candidatos têm, na verdade muitos candidatos mesmo, me procuram, me mandam mensagem, inclusive recebi esses dias uma mensagem aqui no WhatsApp de um dos nossos alunos, falando, pedindo para fazer uma instrução sobre isso, e é por isso que eu estou fazendo essa instrução. Beleza? Então, o que é o pé plano, pessoal? Também chamado de pé chato. Nada mais é do que uma condição em que o cidadão lá, ele tem um pé nesse formato aqui. Então, essa curvatura do pé, se você pegar o seu pé, se você não tem um pé chato, você tem uma curvatura aqui no seu pé. E normalmente as pessoas que têm o pé chato, elas não têm essa curvaturazinha. Então, está aqui, um pé de uma pessoa que tem essa condição, um pé chato. Normalmente, os bebês, isso é bem comum, os bebês eles nascem com essa condição, eles nascem com o pé chato e ao longo do crescimento, principalmente ali até os 10 anos de idade, essa curvatura do pé, ela naturalmente vai ocorrendo ali por conta do fortalecimento de alguns ligamentos, enfim. Então, é uma condição que naturalmente ela tende a melhorar. Só que algumas pessoas, alguns adultos, eles continuam aí por alguns motivos, tem diversos motivos que podem causar isso, eles continuam com esse pé, com esse formato aqui, tá certo? E aí muitos me perguntam se o pé chato ele reprova na inspeção de saúde, se o pé chato ele reprova quando você for fazer lá a inspeção de saúde. Lembra sempre que nós temos aí, em primeiro lugar a gente tem a sua prova teórica, depois você vai passar pelos exames de saúde, que tem uma pancada de exames, a gente já começou a falar sobre isso nas nossas instituições, não se preocupe que a gente vai falar muito sobre isso, tá certo? A gente vai ter instruções somente voltadas para isso aí, tá bom? E depois que você é aprovado nos exames físicos, você passa pelos testes físicos, tá certo? Então, pé chato, ele reprova na inspeção de saúde, tá? A gente está falando aqui especificamente de ESG e SPSEX, mas essas informações valem para outros concursos militares também, beleza? Antes de mais nada, eu quero lembrar a você que eu não sou médico, tá certo? Então, ó, muito importante isso aqui, ó, importantíssima essa informação, eu não sou médico, então tudo que eu estou trazendo aqui de informação para vocês é de estudo, pesquisa e experiência que eu tive, não de uma formação que eu tenha na área, tá bom? Então, importantíssimo que você lembre que o tenente não é médico, tá? Tem tenente que é médico, mas ele é formado pela escola de saúde do exército, então é médico temporário, no meu caso, eu sou formado pela AMAN e não sou médico, tá bom? Então, vamos lá. O que é que diz o edital? Lá no edital, você tem isso aqui, ó, tá? Causas de incapacidade para a matrícula. Causas de incapacidade para a sua matrícula. Basta você ir lá no seu edital, aí você digita Ctrl F, tá bom? E aí você digita causas de incapacidade. Dá um Enter que você vai achar as diversas causas de incapacidade. E dentre essas causas, nós temos aqui, ó, a causa número 4, que diz Pés planos espásticos e demais deformidades dos pés incompatíveis com o exercício das atividades militares. Então, ele fala que pés planos, tá? É uma das causas de incapacidade, né, para a matrícula. Só que detalhe, ele fala aqui, ó, incompatíveis com o exercício das atividades militares. Ou seja, abre espaço para a interpretação do médico. Presta muita atenção. Muita atenção aqui agora. Abre espaço para a interpretação do médico e que vai lhe avaliar. O médico que vai lhe avaliar lá na inspeção de saúde, ele é que vai determinar se o seu pé plano, se o seu pé chato, ele é incompatível ou não com o exercício das atividades militares. Então, presta muita atenção. Eu vou repetir, porque isso é importante pra caramba. O médico que vai lhe avaliar lá na inspeção de saúde, é que vai dizer se o seu pé plano é incompatível ou não com o exercício das atividades militares. Eu tenho vários amigos, né, que eu lembro aqui, eu tenho três amigos que têm pé chato e se formaram na mão comigo. Agora, por que que eles se formaram na mão? Por que que eles conseguiram ingressar? Porque, muito provavelmente, o médico que avaliou eles lá na inspeção de saúde, que a gente fez em 2010, verificou que ele, aquele pé dele, não era algo incompatível com o exercício de atividades militares. Então, o médico viu a condição do pé dele, mas falou, não, eu acho, de acordo com a minha informação, com a minha opinião médica, que o pé dele é compatível com atividades e com exercícios militares. E aí, ele foi, ele passou pela inspeção de saúde normalmente, tá bom? Então, ó, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo que você entenda essa característica aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que é que você deve fazer? Você, candidato, o que é que você deve fazer? Primeiro lugar, procure um médico e peça para ele avaliar o seu caso previamente, ou seja, muito antes de você, aí, passar pela inspeção de saúde do concurso, muito antes, tá? Procure um médico, você vai lá, se consulta com um clínico geral, provavelmente ele vai lhe encaminhar para um ortopedista, e peça para esse médico lhe avaliar. E o que você vai pedir para esse médico avaliar? Quais as perguntas que você deve fazer para ele? Doutor, né? Quais as perguntas que deve fazer para o doc? Doutor, eu realmente tenho pé chato? Por que você tem que perguntar isso? Porque muito jovem pensa que tem pé chato e não tem, tá? Às vezes ele tem, o pé dele não tem um, ele é um pouquinho chato, mas não chega a ser ali algo demais. Então, pergunte ao médico, eu realmente tenho pé chato? Tá? Isso pode me causar alguma consequência negativa? Isso aqui poderia me incapacitar, né? Por algum motivo, a fazer atividade física, fazer uma atividade militar, tá? E a outra coisa que você deve perguntar para ele, existe algum tipo de tratamento que eu posso fazer? Algum tipo de fisioterapia, né? De preferência, algo que não seja cirúrgico, tá? Existe algo que eu posso fazer? Então, pergunte, faça essas três perguntas para o seu médico. E aí, o que você pode fazer para realmente não ter problema? Guerreiro, você vai, se o seu ortopedista, se o médico especialista, ou ortopedista, falar, Guerreiro, você não vai ter nenhum tipo de problema, o seu pé aqui, ó, não vai lhe causar nada, você pode fazer atividade física, você pode marchar, você pode subir cota, descer cota, molhar o pé e ir para o comando, ir para o forço especiais, ir para o Guerra na Selva, porra, subir morro, tapar na cara de bandido, você pode fazer a porra toda. Se o seu médico falar isso, o que você pede para ele? Doutor, o senhor poderia me dar um laudo falando isso, que a minha condição não me incapacita para que eu realize atividades físicas? E aí, esse médico especialista, lembrando, esse laudo tem que ser de um ortopedista, de preferência um cara que seja especialista em pé, tá? Então, não sei nem se existe essa porra, mas, enfim, um ortopedista. Pegue o laudo desse camarada, desse doc, e leve para a sua inspeção de saúde, quando você passar no concurso, tá? E aí, você já chega lá com aquele laudo, já bota anexo lá nas suas documentações, ou então você deixa na manha guardada, caso você tenha algum problema, né? Caso você tenha algum problema, você mostra o laudo do ortopedista, beleza? Tranquilidade? Pergunta se tem algum tratamento para que você possa ali fazer um tratamento prévio, e de repente, né, é uma condição que possa ser melhorada aí com o tempo. Beleza, pessoal? Tranquilando? Então, fica tranquilo, não fica se estressando por causa disso, tá certo? Fé na missão, vai dar tudo certo, você já é um aluno Elite 1000, você já está estudando com antecedência, você está sendo orientado, tá certo? Você vai dar tudo certo na sua caminhada, você vai atingir os seus objetivos, beleza? E você sabe que pode contar comigo, pode contar com o coach militar, pode contar com toda a equipe Elite 1000 nessa sua caminhada, beleza? Fé na missão, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, hein?